Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai fazer uma homenagem ao nosso arcebispo emérito que nos deixou, Dom Vicente Joaquim Zico, que há uma semana fez a sua Páscoa definitiva à casa do pai. A gente sempre fala com saudade de Dom Vicente, mas ao mesmo tempo, como cristão, a gente acredita na ressurreição e a esperança não decepciona. E a gente, com a nossa fé cristã, acredita que Dom Vicente está contemplando a face de Cristo, a face de Deus, a quem ele sempre amou de todo o coração, como ele disse a Dom Alberto, antes de falecer próximo, antes do seu falecimento. E no programa de hoje, a gente convidou o irmão de Dom Vicente, Luiz Joaquim Zico, que nesta noite está aqui conosco, a quem a gente saúda e agradece, ao Sr. Luiz Joaquim Zico, que aceitou vir no programa de hoje, para a gente conversar um pouco sobre o seu irmão, sobre Dom Vicente, o nosso arcebispo emérito. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo como arcebispo e receber aqui o seu irmão no nosso programa. Seja bem-vindo, boa noite, Sr. Luiz. Boa noite. Falar sobre Dom Vicente é um prazer para a gente. Esteja à vontade. Pode perguntar, que eu estou disposto a falar tudo o que eu souber a respeito de Dom Vicente, porque tem muita coisa a falar sobre ele. É uma pessoa 100%, uma pessoa belíssima, uma pessoa de um coração muito grande. Então, acho que só podemos falar bem dele. Eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas com Dom Vicente, aqui no Janela Aberta. Inclusive, a última passou aqui, dia 30 de abril, ele falava até sobre, fazíamos até um programa sobre Dom Alberto Galdêncio Ramos, que foi o arcebispo, do qual ele foi coadjutor durante muitos anos. E ele tem uma memória sempre fabulosa. Ele lembrava de coisas fantásticas e sempre um amor pela igreja, um amor sobre as coisas de Deus. E também fizemos um outro programa, que eu me lembro, sobre o aniversário dele, acho que os 80 anos, se não estiver enganado. Ele falou muito sobre a vocação dele, sobre a família dele. Eu queria que o senhor falasse um pouco isso. Como era a família de vocês, essa religiosidade familiar, Sr. Luiz? Papai e mamãe eram de terço diário, rezavam diariamente o terço, e criaram os filhos nesse clima. Nós, os filhos, fomos oito. Papai e mamãe teve oito filhos. Oito filhos, a família de oito filhos. Exato. Quatro homens e quatro mulheres. Os dois primeiros filhos nasceram na roça, que eram Belchor e Tobias. A minha primeira irmã também nasceu na roça, que é a Fia. E os outros irmãos todos já nasceram na cidade, de Luz. De Luz. Nós somos nascidos lá. Lá nasceu o quarto filho, que é a minha irmã Luísa, depois Vicente, depois eu, minha irmã Zélia e Aparecida. Então, quatro homens e quatro mulheres. Todos nós fomos criados, pode dizer, em Luz. Educacionalmente falando, fomos criados em Luz. E Dom Belchor, o Belchor na época, ele sentiu a vocação religiosa, por causa de um amigo nosso, que vivia ao nosso lado, e que mandou um filho para o Caraça. E esse filho, que Deus odeia, já faleceu, ele trouxe ideias maravilhosas do Caraça. E Dom Belchor ficou entusiasmado com aquilo, Belchorzinho, na época. Ficou entusiasmado com aquilo e pediu o papai para ir para o Caraça. Que era o Caraça? Nessa época, o Caraça era um seminário que existia cá no centro de Minas Gerais, no meio de umas montanhas, uma casa criada por o irmão Lourenço, naqueles tempos de Dom Pedro I, isso aqui. E era uma espécie de mosteiro. E o papai não tinha a mínima ideia que seria aquilo. Mas o Desico, que era o nosso vizinho, falava tanto bem do Caraça, que o Belchor ficou entusiasmado e quis ir para o Caraça para quê? Para ser padre. Porque lá era um seminário de padres. Ele pediu apenas isso? Papai, eu quero ir para o Caraça. Quero ir e o papai... Aqui é seu, concordou. Bom, como bom católico, como bom vicentino, o papai é vicentino desde criança. Ah, é? Também o pai era vicentino. Vicentino e foi vicentino até a morte dele. O papai morreu com 80 anos, 78 anos, por aí. E foi vicentino o tempo todo. Então, o papai era de uma religiosidade suprema. Então, ele fez questão de levar o Belchor para o Caraça. Levou o Belchor para o Caraça e lá o Belchor começou e gostou. Aí o Tobias, que era o segundo irmão, se entusiasmou também. Pô, também quero ir para o Caraça. Já que o Belchor foi, eu quero ir para o Belchor. Mas o Belchor foi com a intenção de ser padre. O Tobias era mais franco. Bom, eu vou para lá. Se eu for para ser padre, tudo bem. Se não for, eu vou aprender alguma coisa. O Tobias era desse jeito. Era sempre brincalhão, mas era muito realista. E foi o Tobias também. Aí ficaram lá, Belchor e Tobias. Sobraram dois irmãos em casa, Vicente e eu. Fazendo ainda o grupo escolar. E o Vicente, sabendo que Dom Belchor e o Tobias estavam no Caraça, também teve vontade de ir. Eu quero ir para o Caraça. Mas nessa época ele já sabia que... Não, ele estava no grupo. Não, ele estava no grupo ainda. Estava no grupo, mas ele já sabia que tinha uma possibilidade de ser sacerdote. Aí a ideia já era outra. A ideia já era outra, não era uma curiosidade só. Aí o Tobias gostou de ir lá, ficou lá. Ele e o Belchor ficavam lá. E o Vicente se entusiasmou com aquilo. E também quis para lá. Mas o Vicente, ele, em criança, era um pouco doente. Ele não era de boa saúde. Tanto é que a ida dele para o Caraça foi protelada por um ou dois meses. Porque ele estava doente, ele queria ir de qualquer jeito. Aí o Vicente, devido ao padre Tobias, o Tobias e o Belchor já estavam no Caraça, já estavam estudando, e diziam maravilhas sobre o Caraça. O Vicente se entusiasmou e quis também ir. E falou com o papai, quero ser padre. Eu falei, que isso, vai ver. Já foi o primeiro. Já foi o segundo. Vai o terceiro, quem é que vai ficar aqui? Ele lembra direito. E o senhor se lembra disso? E qual era a idade do Vicente? O Vicente estava com 10 anos, na época, e eu com 9. E ele disse assim, eu quero ser padre? Quero ser padre. O senhor se lembra disso? É tranquilo. E ele não pôde ir logo, porque ele adoeceu. Ele teve uma doença, não me lembro mais o que era. Eu sei que ele ficou, o médico aconselhou que não fosse rápido. Ele ficou um mês ou dois meses ainda, se recuperando. Mas louco para ir para o Caraça. Porque o Vicente tinha isso. Ele queria uma coisa e ninguém se brava. Aí foi para o Caraça também. E eu fiquei sozinho. Cadê meu irmão? Cadê meu companheiro? E eu começando a fazer o quarto ano de grupo. Eu ia fazer 10 anos. E eu resolvi também, quero ir para o Caraça. Aí o papai falou, pronto. Os filhos todos. Mas Deus é grande, todos os sacerdotes vão ser ótimos. A religiosidade da família era muito grande. Eu fui para o Caraça. O senhor também foi? Foi, fui para o Caraça. 1939. Fui para o Caraça. Mas não pude permanecer no Caraça há muito tempo, porque em 1942, o Caraça é muito frio. E eu não me adaptei bem com a temperatura de lá. Muito frio. Mas não era um seminário vicentino especificamente? Vicentino. Era vicentino? Era vicentino. Era isso. O diretor superior de lá na época, o padre Antônio Cruz, um português muito enérgico. Então a pessoa andava na linha com ele. Tinha os outros padres, o padre Torres, o padre Genesco Rabelo. Esses eram professores. E estudávamos o latim a fundo. Estudávamos o grego. Era um seminário espetacular. Aliás, até quando houve um incêndio no seminário. Mas isso é outra história. Mas, então fui para lá. Fiquei lá há três anos. Mas voltei para casa, porque não me dei bem com o clima de lá. E parece que minha vocação não era bem aquilo também. Mas o Vicente continuou. Como o Tobias já tinha ido para a Petrópolis, o do Belchor já tinha ido, o Tobias foi. E o Vicente, logo depois que eu saí do Caraça, o Vicente também foi para a Petrópolis. Então o Vicente terminou o período do seminário menor do Caraça. Olha, deixo uma lembrança muito grande do Caraça, porque o Caraça é 100% um lugar maravilhoso para se estudar, para se refletir, para se viver. Eu gostaria que todas as pessoas que estão ouvindo o programa um dia fossem ao Caraça, para ver que maravilha que é aquilo lá. E o senhor que era bem próximo de Dom Vicente, como o irmão mais caçula dele, ele confessava alguma coisa, o senhor da alegria dele estar ali no Caraça? Diariamente. Ele gostava. Ele parece que estava no ambiente dele. Era aquilo que ele queria. Tanto é que terminou o quinto ano de Caraça, ele já foi para a Petrópolis para fazer o Seminário Maior. Ah, sim. Era em Petrópolis a casa do Seminário Maior dos padres lazaristas, de São Vicente e Paulo. A devoção do papai para São Vicente era uma coisa incrível. Então ele aceitou tranquilamente a vocação dos filhos. e ele lá se juntou ao Dom Belchor, ao Belchor na época, né? Belchor, ao Tobias. E o Vicente já entrou para o noviciado. Fez o noviciado, dois anos de noviciado em Petrópolis. Depois fez o curso de filosofia, teologia, e foi ordenado sacerdote em 1950. Foi ordenado sacerdote. Eu tive a satisfação de assistir a ordenação dele em Petrópolis. Lá esteve meu pai, minha mãe, alguns tios. Nós assistimos a ordenação dele. O Vicente, o padre Vicente, então, nessa época, ele seguiu os mesmos caminhos dos irmãos. E o Belchor, o padre Belchor na época, parece-me que ele foi, na época, para Fortaleza, e depois para ser superior do seminário de Diamantina. O padre Tobias também esteve no seminário da Prainha em Fortaleza e depois foi ser superior no seminário em Mariana. E o Vicente foi para o seminário da Prainha, seminário menor da Prainha, em Fortaleza, e aí começou o trabalho dele como sacerdote, como missionário. foi professor, foi superior, e a vida dele foi essa. E o Vicente foi, com isso, evoluindo o trabalho dele como missionário, porque, na verdade, a congregação dele chama-se Congregação da Missão, que é dos missionários de São Vicente Paulo. E ele, com o senhor, o que que ele, nessa vida do seminário, e depois, quando ele se tornou sacerdote, o que que vocês conversavam muito? Ele falava sobre a vocação, ele, o que que ele, qual era o sonho dele naquela época? Como sacerdote, era o que? Ser mesmo, trabalhar numa casa, trabalhar nas missões, ele falava alguma coisa nesse sentido? Ele gostava demais de ser missionário, ele era um professor exímio no colégio, lá em Fortaleza, e gostava imensamente dele. Era o Vicente que vocês conhecem aqui hoje, conheceram aqui, é esse mesmo Vicente. Simples, essa personalidade. Simples, a personalidade, a coisa fora de sério. Vicente sempre foi o Vicente que nós conhecemos, que nos deixou agora recente. ele, tanto é que a congregação quis aproveitá-lo melhor. Colocou como, vamos dizer, um supervisor, não sei se bem é essa palavra, da congregação, em Roma. Ele foi para Roma. Antes ele foi trabalhar na Venezuela. Ah, ele trabalhou na Venezuela? Foi na Venezuela, como emissário da congregação, junto a... Os padres lagaristas. As reuniões que encontravam, que haviam lá. Foi para São Domingo. Então, ele fez esse trabalho da congregação, quase como um superior, mandado como superior para lá, como supervisor, como coordenador, vamos dizer assim. E ele esteve nesses lugares todos, para depois ir para a Europa. Ele ficou em Paris, uma temporada, e, no final, foi para Roma. E me disse que Paris foi uma grande surpresa, porque ele queria muito aprender o francês, falar bem o francês, né? Aprender, sem querer, aprender o bem o francês e o italiano. É. Porque de lá, ele foi para Roma. E foi como o representante da congregação no Vaticano. Então, ele já estava com o trabalho já um pouco, vamos dizer, superior ao que eu fazia aqui no Brasil, porque ele já era uma pessoa da confiança da diretoria, do superior, da congregação. Do superior da congregação. E aí, ele foi para Roma, quando ele foi surpreendido pelo convite que ele teve para ser sagrado bispo. E isso foi em que período, mais ou menos? Você se lembra? Isso foi no período de... Porque ele... Sacrou... foi no ordenador de sacerdote de 1950, porque eu me casei em 51. Eu pude ir lá, eu era doido, fui lá, assisti a relação dele. Me casei em 51 e desse período de 50 até 80 foi esse trabalho que ele teve. Eu sei, 30 anos de trabalho, de 50 a 80. Um trabalho lindo, trabalho exemplar. e tudo dentro daquilo que ele sabia fazer e ele gostava de fazer. Então, ele foi para... Ele ia em Roma, ele foi convidado, ou convidado, ou nomeado, não sei bem a palavra, para ser sagrado bispo. Ele foi uma surpresa. Eu tenho a impressão que o dedo de Dom Alberto estava nesse negócio. de São Paulo. Verdade. Deve ter. Bom, eu fiquei sabendo disso, nós ficamos sabendo disso, eu e minha senhora, lá em Belo Horizonte, no dia de Natal, no dia 24, aliás. Estava lá preparando a ceia, aquela coisa toda, o telefone toca. O telefone toca. Aqui é de Roma. É o Vicente, queria falar com o Luiz. Só para ele mesmo estar falando. Olha, vou te dar uma notícia, pode sentar que você vai assustar. O que foi, Vicente? Não acredita que me chamaram para ser bispo? Você está brincando. Não, ué. Mas não é bispo, não, é arcebispo. Fiquei, direto? Não, ué. Ir para Belém do Pará. Agora, fala uma coisa, não comente isso com ninguém, porque o Vaticano ainda não colocou no observatório romano. Não comunicou. Não pode, está caladinho. Até a noite. A noite, aí você pode falar. isso foi durante o dia de manhã. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Aí eu, a minha senhora, eu contei, né, claro. O Vicente, mas aí ele continuou, mas tem uma coisa, eu vou fazer um pedido e você não vai me negar. O que foi, Vicente? Você vem assistir a minha sagração. Aí vocês foram lá assistir a sagração dele? foi eu, minha senhora, minha irmã, filha, que é essa que tem 92 anos, padre Tobias e o Dom Belchor, que já era bispo. Era bispo. Era bispo de luz. Eu queria depois, se o senhor contasse para nós como é que foi esta presença lá em Roma, nessa sagração. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente comenta um pouco mais sobre isso. Tudo bem. Bom, não sai daí. Estou recebendo com muito prazer aqui o senhor Luiz Joaquim Zico, irmão de Dom Vicente Joaquim Zico, que está nos contando um pouco sobre a vida familiar, a experiência do irmão, falando sobre a vida de Dom Vicente um pouco aqui para nós em uma singela homenagem ao nosso arcebismo emérito que nos deixou semana passada. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o irmão de Dom Zico, Dom Vicente Zico, que nos deixou semana passada. Ele fez a sua Páscoa definitiva. Estamos recebendo Luiz Joaquim Zico, que está nos contando um pouco da vida familiar, da presença que ele teve com Dom Vicente e estava nos falando sobre a notícia que ele recebeu quando ele foi e recebeu a notícia que ele ia ser arcebispo e foi em Roma, a sua sagração episcopal e a família toda, quase toda, foi lá. Não foi isso, seu Luiz? Estamos cumprimentando. Ele nos convidou então para irmos a Roma. Mas um convite que nos pegou de surpresa, porque ele disse, olha, a minha sagração vai ser no dia 6 de janeiro e eu gostaria que vocês todos estivessem aqui. Ora, nós não tínhamos passaporte, tínhamos que comprar dólar, tínhamos que comprar passagem de avião, isso para irmos no dia 31 para Roma. Porque nós tínhamos só 5 dias para fazer tudo isso. Parece que é um milagre. Conseguimos tudo o que queríamos. No dia 31, todos nós embarcamos pela Alitalia e fomos para Roma. E lá chegamos e lá estava Dom Vicente, nos esperando, o Mons. Vicente, na época, nos esperando no aeroporto de Roma. e nos levou a fazer a primeira coisa, vocês vão almoçar comigo lá na casa central dos vicentinos, dos lazaristas. E fomos todos para lá. E aí nós começamos os nossos dias em Roma a partir do dia 1º de janeiro de 1981 e ficamos em Roma até o dia 14. No dia 6 foi a sagração episcopal de Dom Vicente. Eram 11 bispos a serem consagrados pelo Papa João Paulo II. Porque ele tinha uma devoção muito grande, diga-se de passagem. Esteve aqui, inclusive, em um dos programas, falava de João Paulo II com uma alegria imensa. É. O João Paulo II esteve em Belo Horizonte seis meses antes. E eu vi de longe. E a minha senhora ainda falou, um dia eu vou cumprimentar esse Papa ainda. Ela nem sabia de forma alguma que daqui a seis meses nós iríamos encontrá-lo. No dia 6 de janeiro houve a sagração. Imaginem a igreja São Pedro totalmente lotada e seis, onze monse senhores deitados lá na frente esperando ser sagrados pelo João Paulo II. Eram dez bispos e um arcebispo. Único arcebispo entre os onze. Esse ia ser o arcebispo de Belém do Pará. Foi uma uma cerimônia lindíssima, uma coisa que eu não posso descrever porque eu acho que eu não tenho palavra para descrever aquilo. Parece que estava no céu. Uma coisa maravilhosa. Depois da cerimônia, que aliás foi o João Paulo II foi assessorado, sabe por quem? Não. Por Dom Belchor, Neto. Foi. Dom Belchor acompanhou. Acompanhou do lado esquerdo dele, lado direito, lado esquerdo, e acompanhou toda a cerimônia e onde o João Paulo II ia, Dom Belchor estava junto. Então, os bispos foram consagrados, inclusive do Dom Vicente, pelas mãos de João Paulo II, acolhidados pelo Dom Belchor. Terminada a cerimônia, nós fomos dirigir, nos dirigimos para uma daquelas salas que tem dentro do Vaticano, sabe? Uma espécie de altares laterais onde estava Pietá, era o último lá da... Eu sei qual é. Aquele primeiro lá, onde fica Pietá. Vamos para lá e lá encontraram-se os onze com as suas familiares, mas poucos, só selecionados. De casa, só eu, minha esposa, minha irmã, Patubias do Vicente, Patubias do Belchor e, junto com Dom Alberto, que é o arcebispo, que estava lá e o superior da congregação dos padres lasaristas. Então, estávamos todos lá. E todos os bispos, cada um com seus familiares. Eis que o Dom João Paulo II aparece e vem cumprimentando todos um por um na sua própria língua, conversando com cada um. Nós tínhamos africano, tinha americano, tinha alemão e ele foi. Nós éramos, se não me engano, o penúltimo ou o último, não sei. Há um fato curioso que, na hora que o João Paulo II chegou e Dom Belchor cumprimentou, falou assim, Santitar, me fratelo, me apresentar, o João Paulo II, aquela santidade, simplicidade dele, falou assim, Dom Belchor, vamos falar em português? e fez questão de conversar com nós em português. Quando ele segurou a mão da minha senhora e perguntou de onde ela era junto comigo, ela falou, de Belo Horizonte. Belo Horizonte está no meu coração e italiano, né, no meu coração. Aquela, aquilo nos contagiu de uma tal maneira que contagiu não só a nós, a todos que estavam ali presentes. Ele era o santo, já era o santo. E assim ele cumprimentou todos. E ficamos em Roma até o dia 14. Aproveitou que fomos conhecer Roma, o Dom Vicente fez questão de nos apresentar, de nos mostrar tudo o que ele podia em Roma. Inclusive, ficamos conhecendo Santa Maria Maior, São Pedro, Lintar Rumo, Lintar Muros, vamos conhecer a Capela de Santa Escada. Isso é como se considerar, conhecemos também o Coliseu, entramos lá dentro, conhecemos tudo. O Vicente fez questão disso, de mostrar tudo. De mostrar tudo para vocês, acompanhar. E, inclusive, isso ele não pôde fazer, mas ele encarregou o padre Tobias de fazer isso, de nos levar para o, um pouco para o sul da, da, de Roma, o sul da Itália, porque nós fomos a Castelo Gandolfo. Ah, Castelo Gandolfo. Fomos a Castelo Gandolfo, ficamos conhecendo aquele lago lá, que não me lembro o nome, hoje, estava gelado, janeiro, um cheiro frio, colossal, né? E, fomos ali, rodamos ali, tudo ali, fomos sair em Ânzio, no litoral, para depois subir para o litoral para chegar em Roma outra vez. O Dom Vicente não pôde ir conosco, porque parece que tinha um dos padres da congregação dele, que tinha uma família, uma pessoa da família que estava doente, ah, não, não, em Roma não, em Roma ele, ele tinha que ir lá no, no Vaticano, para ver umas coisas que ficaram para trás lá, inclusive, na, na, na editora do Vaticano e tudo, na observatória, e, então, ele não pôde nos acompanhar. E um fato curioso, esse até, interessante, gozado, vamos dizer assim, foi que chegamos em Ânzio e fomos almoçar. O padre Tobias, que era muito brincalhão, ele chegou e disse, olha, vocês podem pedir o que quiserem, porque hoje, quem paga o almoço sou eu. O padre Tobias não é tão aberto, se eu sabia, tem qualquer coisa, mas pode pedir, pode, quer pedir lagosta, pode pedir, quer pedir camarão, pode pedir, brincando lá. e nós almoçamos bem, almoçamos lá, um almoço até muito bom, e tudo, e o padre Tobias pediu a conta e fez questão de pagar. Eu falei, tem coisa nisso aí, porque o padre Tobias não é disso, mas, vamos ver, porque o padre Tobias era muito brincalhão e tal, mas ele era meio seguro, era, nesse tempo, superior do caraça, rígido, né? Quando nós chegamos na casa lá, onde estávamos hospedados, era a casa Santa Marta, onde hoje o Papa... Sim, tá certo, é verdade. Nós ficamos hospedados ali, porque ali era um lugar que se hospedavam os cardeais, os bispos e os familiares dos bispos, então nós ficamos hospedados ali. Eu assisti a conversa do padre Tobias com o Dom Vicente. O Dom Vicente virou o padre Tobias e disse, padre Tobias, aquele dinheiro que eu te dei para pagar o almoço, deu? Aí eu falei assim, ah, então o padre Tobias estava pagando com o dinheiro do Dom Vicente. isso foi a parte jocosa da história, né? Mas, e ficamos ali, então, em Roma, até o dia 14. Dia 14, nós fomos do Vicente conosco, fomos para Paris, ficamos lá em Paris, se não me engano, quatro, cinco dias, ficamos conhecendo tudo o que podia estar, né? Fomos a Montmartre, fomos a Torre Fé, fomos a... ao Louvre. Louvre, Louvre, então nem se fala. Louvre foi duas vezes, né? Eu dei aqui lá que, você visitando Louvre, você pode ficar uma semana que você não visita um décimo de Louvre, né? Você sabe disso, né? E conhecemos Paris dentro daquilo que nós estávamos programados, ficamos conhecendo bem Paris, vamos dizer assim, bem, modo de falar, né? De Paris, fomos para Lisboa, ficamos de boa uns três dias e viemos para o Brasil, trazendo o Dom Vicente para o Brasil. Então, essa foi a... E parece que teve uma irmã que se... o senhor teve uma irmã que essa sagração dele interferiu na vocação dela? Qual foi a história de uma irmã que sentiu uma vocação ser essa... Não, a Zélia, a Zélia, nossa irmã, ela, quando nós fomos para o Caraca, sim, parece que surgiu uma vocação nela para ser irmã de caridade. Certo. E falava com minha mãe, ela era muito religiosa, acompanhava a mamãe e o papai no terço diário. Era uma pessoa espetacular, uma pessoa boníssima. Estudou, estudou em Luz, estudou em Divinópolis, mas sempre com aquela vontade de... Vontade de se consagrar a Deus. Consagrar a Deus. Quando o Dom Vicente foi sagrado, foi sagrado, foi ordenado, foi ordenado, sacerdote, em 1950, ela falou, papai, eu quero ir para o Carmelo. Ah, sim. Papai até estranhou, porque o Carmelo como? Nós somos amigos das Vicentinas, que são professoras, são educadoras. Por que você não vai? Não, eu quero ir para o Carmelo. Minha vocação é entrar para o convento. E como ela descobriu esse Carmelo, de Sagrada Família, de Petró, de Pozo Alegre, eu não sei, não posso te dizer, mas eu sei que ela foi para lá. Ela foi para lá, poucos anos depois, acho que uns dois anos depois, ela já estava fazendo um aviciado, e já entrou definitivamente para o Carmelo. levei a mamãe lá, mamãe, papai, nós fomos todos, saímos de Belo Horizonte, fomos lá, e ela tornou-se carerita. Então foi na ordenação sacerdotal dele? Na época da ordenação sacerdotal. Então a vocação, explica-se como aparece a vocação, difícil, mas só Deus sabe. Foi dessa forma que aconteceu. E como é que foi, depois que ele foi sagrado bispo, foi para Belém que ele veio? Sim. Com o que o senhor ouvia falar da experiência dele em Belém do Pará? Olha, para ser sincero, nenhuma. Não? Não, não sabia nada. Eu nem conhecia Belém. Contra a dizendo, sabia que existia Belém, que Belém era uma cidade bonita, era um povo espetacular, mas o que eu conhecia mais de Belém foi me falar pelo Dom Alberto. Estou conversando com o Dom Alberto e me contou sobre Belém. Ah, o Vicente vai para lá, é um povo super religioso, e que não sei o quê. Então a expectativa que o Dom Vicente, entrando em Belém, ele, junto com o povo, ele se familiarizaria facilmente, eu sabia que isso acontecia. Porque pela religiosidade do povo de Belém, isso eu já sabia, pelo que o Dom Alberto me informou. Tanto é que logo depois que o Dom Vicente veio aqui, o Dom Alberto ainda era ex-bispo, eu tive o prazer de vir aqui, eu e minha senhora, nós viemos aqui, ficamos hospedados com ele naquela, onde é o museu hoje, em frente ali à catedral. Sim. E era um prédio mais antigo, e ficamos hospedados ali, o Dom Vicente era o auxiliar, o quadrutor. É, o bispo auxiliar. O auxiliar do Dom Alberto. E aí que eu fiquei conhecendo Belém. A ideia que eu tinha de Belém, era uma ideia que era uma cidade linda, como me contaram. Mas que o senhor não conhecia, né? Mas não conhecia. Mas a experiência de Dom Vicente, depois, quando ele começou aqui, o que ele levava para vocês? A experiência pastoral dele? Bom, aí já é outra história. Aí o que ele dizia para o senhor? O Vicente, logo que ele entrou aqui, logo que ele chegou a Belém, eu não sei se o povo recebeu tão bem, que ele se sentiu em casa. Ele falava mesmo comigo, porque, gente, eu estou... Belém é uma cidade... Olha, Deus me colocou lá, ele sabia por quê. O povo é carinhoso, o povo é amável. Olha, eu me senti em casa. E eu estou me tornando parte da família de Belém, já dentro dessa época. E ele se entusiasmou com isso aqui. E o entusiasmo do Vicente foi só crescendo para um dia o Dom Vicente falar comigo. Eu tenho duas famílias. A minha família, do papai e da mamãe, dos meus irmãos, dos meus tios, que é bem pequena, mas é uma família. Olha, eu tenho uma família grande. Uma família maravilhosa, que é a família de Belém, é a família do Pará. Então, ele já... Ele já, desde a época que ele estava com o Dom Alberto, ele já sentiu essa emoção... E aí, você sabe mais história do que eu, porque você configeu mais com ele aqui. E o Sírio de Nazaré, ok? Ele chegou a comentar alguma coisa sobre o Sírio de Nazaré. A gente vai comentar daqui a pouquinho, no próximo bloco, a experiência que ele levava para a família sobre o Sírio de Nazaré. Não saia daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje, recebendo o irmão de Dom Vicente Joaquim Zico, o Luiz Joaquim Zico, que está nos contando um pouco da experiência dele como irmão, como aquele que escutava Dom Vicente falar sobre Belém, sobre a experiência dele sacerdotal. Uma maneira que a gente encontrou de também saudar, de lembrar, de fazer uma memória a Dom Vicente, que foi tão importante para nós. Mas é tão importante para nós, para a história espiritual da Igreja de Belém, da Arquidiocese de Belém, para a Fundação Nazaré. A gente sabe que a Fundação Nazaré praticamente cresceu e só pôde existir com a presença de Dom Vicente. Eu me lembro que ele contava isso, e a gente que viveu esse início da Fundação Nazaré. Lembra como Dom Vicente lutou muito para que estes meios de comunicação pudessem hoje existir, então queremos fazer uma memória dele e escolhemos dessa forma, conversar com o irmão de uma maneira mais informal, sem tanto um roteiro prefixado. Por isso a gente sempre está agradecendo aqui ao Sr. Luiz, que aceitou vir aqui conosco. Está bom, Sr. Luiz? Sempre a gente está agradecendo a um senhor. E estávamos falando sobre como o Dom Vicente falava, sobre o Sírio, sobre Belém, e o que que chegava aos seus ouvidos? O Vicente, desculpe falar Vicente porque na intimidade era Vicente, não? O Dom Vicente, ele quase semanalmente ligava para mim. Só quando acontecia alguma coisa, ele viajava e tudo, mas ele estando aqui em Belém, ele ligava, e lá ficava no telefone, meia hora ou mais, conversando e tudo. Quando ele se referia ao Sírio de Nazaré, ele se transformava, que o Sírio era tudo para ele. Ele, ele, o modo dele descrever a sensação que ele sentia e que o povo transmitia nas ruas para o Sírio de Nazaré, é uma coisa que eu não posso te contar, porque o entusiasmo dele era tanto que contaminava a gente. Então, o Vicente, ele não só admirava, como ele amava Belém no Sírio de Nazaré. O Sírio era tudo para ele. Eu me lembro quando ele fez uma, parece que foi num estádio aqui, uma celebração, depois ele me contando aquilo ali, depois eu vi um filme, ele me mandou o filme. Que coisa maravilhosa, a recepção do povo, o entusiasmo das pessoas. E a animosidade de todas as pessoas com ele, a satisfação, ele sentia no olhar das pessoas a alegria, a admiração que eles tinham pelo Dom Vicente já, tanto do Sírio de Nazaré como na festividade lá dentro do estádio. Então, o Dom Vicente só tinha palavras palavras de elogio ao povo de Belém, palavras de amor a todos pelo que eles faziam. Ele era fã incondicional do Sírio de Nazaré. É verdade. O senhor tinha me falado antes de a gente começar hoje o programa que parece que Dom Vicente não tinha muito um não no vocabulário dele. Ele era uma pessoa não no sentido assim, claro que ele dizia não quando era necessário, mas no sentido de se doar para os outros. Quando havia uma necessidade ele se doava mesmo, dificilmente ele negava uma ajuda. Eu disse a você que parece que no dicionário do Dom Vicente não existia palavra não. Quando ele tinha que fazer uma negativa, ele rodeava. Rodeava e falava positivamente para não dizer não. então ele dava conselho. Ele mostrava o caminho a seguir, mas censurar alguém eu nunca via ele fazer isso. Ele nunca censurou uma pessoa na minha frente e nunca via. Eu acredito que ele não fazia isso porque não era da índole dele. Então era uma pessoa amiga de todo mundo, todo mundo gostava dele, parece que sim, e ele amava todo mundo. Então era uma pessoa que não sabia falar não. Ele era uma pessoa super positiva, mas sabia transmitir com simplicidade aquilo que ele queria. É verdade. E a questão da saúde dele, nos últimos tempos, ele tinha uma saúde mais frágil, ele se preocupava com isso, ele conhecia direto. Eu disse antes da entrevista que o Dom Vicente, quando era criança, ele era um pouco doente, ele nunca teve boa saúde. depois que ele foi para o seminário, aí ele se transformou um pouquinho. Teve saúde, ele engordou, ele já era outra pessoa. Foi bem de saúde, como padre, ele pregava missões, ele ia, como eu falei, ele ia à Venezuela, ia a São Domingo, depois foi para Paris, foi para Roma, não tinha saúde, beleza, não tinha nada. Nunca me clamou nada. Agora, ultimamente, depois que ele passou dos 80, a pessoa já começa a sentir alguma coisa, ele começou com o marca-passo, ele tem um marca-passo, a glicose dele também ficou um pouco alterada, a pressão dele também não regulava bem, e ele começou a sentir-se idoso, na expressão dele, ele não se considerava velho, ele se considerava idoso. Ele dizia isso? E como idoso, está sujeito a tudo isso, ele emagreceu muito, como vocês viram, ele já foi bem mais forte, mas ele foi definhando um pouco, mas controlava, ele controlava bem a diabetes dele, ele controlava bem a pressão dele, ele controlava o marca-passo dele, ele funcionava direitinho, ele teve ultimamente um problema nos olhos, foi a Belo Horizonte, foi operado, morreu tudo bem, mas o Vicente, ele já, depois dos 80 anos, a saúde dele foi definhando um pouco. Agora, ultimamente sim, ultimamente ele já estava mais doente, a penúltima vez que foi a Belo Horizonte eu senti isso, ainda comentei, eu, mas meu filho lá em casa, olha, o do Vicente não está bem de saúde, ele não tem aquela cor mais que ele tinha, a gente sentia isso, mas ele não deixava transparecer, não, ele ia lá em casa tomar o chá das nove e tudo, sempre alegre, então ele fazia para que nós acharmos que estava tudo bem. Ele sempre se preocupava em demonstrar que tinha saúde. E quando ele visitava vocês, quando ele ia a Belo Horizonte, ele fazia a questão de visitar os irmãos todos? Também. Qual era o itinerário que ele fazia? Ele visitava a mim, não, ele ia, quando ele chegava em Belo Horizonte, ele ia diretamente para a casa da minha irmã, a filha, essa que tem 92 anos, ele me telefonava, só, não vem porque ela não era o porto não, porque eu vou sair daqui e vou direto para a casa da filha, porque eu lá vou almoçar com ela, porque lá eu almoço, faço o meu repouso, era o hábito dele, e depois, à tarde, se eu não for para a sua casa, eu vou lá para o Calafate e deixo para ir amanhã na sua casa. Tudo bem, não tem problema. Aí ele fazia exatamente isso. Ele passava, ele ia à tarde para o Calafate, para a casa paroquial lá dos padres religiosos da São Vicente, e celebrava a missa lá, dormia lá, e no dia seguinte ele ia lá para casa. Depois do almoço, ele ia lá para casa e ficava à tarde comigo lá. Tomávamos o chá e quando chegava às cinco horas, ele com o jeitinho dele, olhava no relógio, olha, se você quiser, pode me levar lá para o Calafate, porque eu vou celebrar às sete. Não precisa nem falar, vamos embora. Colocava no carro e deixava lá, tranquilamente, sem problema nenhum, celebrava a missa, mas ultimamente eu já não estava tendo condições de celebrar a missa, ele estava muito cansado, muito cansado. E aí, para adiantar, então vamos chegar à última vez que ele foi lá em casa, que foi a semana atrasada. Semana atrasada ele foi lá em casa, aliás, ele me telefonou dizendo que ia a Belo Horizonte ver a família e ia ficar conosco uma semana. Ele foi, se não me engano, na terça-feira, parece. Foi, ele fez exatamente isso, foi para a casa da filha, almoçou lá, foi para o Calafate e foi lá para casa, tomou o chá comigo, ficamos lá em casa, conversamos, levei-lo para o Calafate. E eu senti no Vicente um pouco de doença, vamos dizer assim. Não achei o Vicente bom, muito cansado. Sabe, eu até comentei com a minha senhora, eu não estou gostando da saúde do Vicente. Mas, Deus é grande, quem sabe eu era passageiro, isso, então. Quando chegou na sexta-feira, ele ia ficar uma semana, ele vinha embora na quarta-feira, eu chego na quarta e me deram na quarta. Quando chegou na sexta-feira, ali pelas duas e meia, eu estava em casa, agora eu sou aposentado, fico mais com a minha senhora, e ela é um pouco doente, então eu tenho que dar a assistência toda para ela. aí o Vicente me ligou. Luiz, dá para você vir aqui, para o Calafate? Vai, Vicente, algum problema? Não, eu não estou passando bem, não. Eu gostaria que você viesse aqui para nós conversarmos um pouquinho. Eu tenho um filho médico, meu filho mais velho é médico, cardiologista. Telefonei para ele, mas infelizmente ele não podia ir lá, porque estava trabalhando. Mas, não, não tem problema, vou pegar o carro, e fui para o Calafate. Ele lá estava sentado, na cadeira dele, lá no quarto dele. Eu o Vicente sentindo alguma coisa? Bom, senti um cansaço muito grande, falta de ar, mas já está melhorando. Eu tomei o remédio, está melhorando e tal. Você tem tomado água? Não, eu tenho tomado água. Tudo bem, então vamos conversar, quem sabe se passa. E fomos conversando. Aí o padre Vinícius, que era da igreja do Calafate, mais o padre Célio e tal, estavam com a intenção de levá-lo para o hospital, porque ele não estava passando bem, levá-lo para o hospital, o Mado Tereza. Aí o Vicente foi categórico, não, não quero hospital aqui não, eu quero, eu vou para o hospital, mas em Belém. Eu quero ir para Belém. Você não tem condição de ir para Belém? Ah, tem, amanhã eu quero ir para Belém. Você dá um jeito de me levar para Belém. E com isso, eu também fui favorável a ele, ele falando com tanta firmeza que queria vir para Belém, eu falei com o padre Vinícius, tira isso da cabeça, vamos levar para Belém. Mas antes eu vou telefonar para o meu filho, falei com o Vicente, eu vou telefonar para o meu filho e vocês conversam, vocês dois, um médico com um doente. Como é que o senhor está sentindo esse doente? Os dois conversaram durante uma meia hora. Então Vicente, depois eu fiquei sabendo, você perguntou o que remédio que eu estava tomando, você estava tomando direitinho, como é que eu estava, você estava sentindo e tal. Depois eu falei, olha, o tio, chamava de tio, Vicente, se o senhor estiver passando bem amanhã cedo, vai para Belém, não se preocupe não, pode ir, eu dou o meu aval, pode ir, tranquilo. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, o padre Vinícius trouxe-o aqui para Belém. O padre Vinícius, inclusive, estava com a viagem marcada para o Rio, desmarcou a viagem para trazê-lo aqui em Belém. Trouxe em Belém no sábado e voltou no mesmo dia. E parece-me que sábado mesmo eles o levaram para o hospital. E no hospital, fizeram aqueles exames todos, aquela coisa toda. E os médicos chegaram à conclusão que ele devia ir para casa. Parece que domingo à noite ele voltou para casa. Domingo à noite voltou para casa. Eu não estou sabendo de nada disso. O Vicente não me telefonou, não fiquei sabendo. Conversei com a minha senhora e ela falou, não, você deve ir a Belém. Vai lá, o Vicente, você não está passando bem. E ele saiu daqui mal, vai lá fazer uma visita, fica com ele lá essa semana. Mesmo doente, ela se propôs a minha filha, a Cláudia, ia tomar conta dela, meu filho, Flávio, que também lá ficou em Belo Horizonte, tomando conta dela. E eu comprei a passagem na segunda-feira de manhã para vir para Belo Horizonte, para vir para Belém. Certo que eu chegaria, mas comprei para terça-feira. Eu fico terça, quarta, quinta e sexta. Está ótimo. Passar uns dias com o Vicente lá. Quando chega a tarde, seis horas da tarde, o telefone toca, eu olhei lá, prefixo 91. Falei assim, ih, Belém. O código 91 é Belém. Ainda falei com a minha senhora, não estou gostando dessa ligação não, porque o A0 me liga mais tarde. Nós conversamos mais à noite. Essa hora, liguei o telefone, saí de perto da minha senhora, que parece que eu já estava antevendo o que vinha a acontecer, a notícia. Aí eu falei com o A0, tudo bem? Ah, tudo bem. Só que o nosso amigo Vicente, às quatro e meia, ele partiu para o céu. Fechou a questão. Desliguei o telefone, não aguardei. Aí eu pensei, como é que eu faço? Vou para lá, mas vou para lá. Faz questão de ir. E vim para cá na terça-feira. E já o encontrei lá na igreja, lá na catedral, já exposto. Onde procurei conversar com ele, ele me ouviu, eu tenho certeza. Porque conversar tudo o que eu podia. Ele me escutou, tenho certeza disso. Pedir que ele me suasse, por favor. Com certeza, senhor Luiz, ele abençoa a sua família, que sempre acompanhou as visitas e abençoa a sua família, abençoa todos nós. Exato. E, inclusive, sempre na humilhia, Roberto da humilhia falava dessa presença de Dom Vicente na vida das pessoas. E comentávamos, depois, quando terminava a missa, dizia, se colocassem ali uma frase de santidade da vida de Dom Vicente, não seria exagero, porque, de fato, era um homem que expressava esta santidade de vida. O Dom Alberto, quando eu estava, quando eu cheguei, o Dom Alberto fez questão de encontrar comigo. Lá que eu cheguei. Foi lá, fui para o quarto lá com ele. Nossa conversão dele, ele falou assim, olha, Dom Vicente partiu santamente. Você não imagina com que serenidade que ele fechou os olhos e abriu na eternidade. E, por falar em eternidade, ele me disse um pouquinho antes de morrer, Dom Alberto, eu não tenho medo da eternidade. Eu parto tranquilamente para a eternidade, porque lá eu vou encontrar Jesus e Maria. Dom Alberto disse que sentiu uma coisa com ele. Foi conversando com ele, pouco a pouco, logo depois, ele faleceu. O que eu lhe falei, são coisas que só os santos têm. a envergadura de santos. Então, quando eu cheguei, eu já sabia que ele estava, o Osélio me falou, não, já está lá, mas eu falei, não quero ir para lá agora. Só, já vim de terno, já, já vim pronto para ir para a catedral. Fui lá para a catedral, fiz questão de assistir a missa que estava sendo celebrada naquela hora, se não me engano, três horas da tarde. Fiz questão de assistir a missa do lado dele. Depois, teve a missa da noite, e ontem foi aquela celebração maravilhosa da despedida dele. E volto a te falar, parabéns à TV Nazaré. Quero transmitir para vocês esses parabéns mandados pela minha esposa e pelos meus filhos, que nunca viram uma cerimônia tão linda transmitida pela TV. Ficaram entusiasmados e me pediram, transmita isso para a TV Nazaré. Parabéns a essa emissora, porque fizeram com o docente aquilo que ela merecia. do docente hoje está no céu e eu tenho certeza que ele também admirou essa transmissão da TV Nazaré e está abençoando essa televisão. Está certo. Com certeza, a gente também fez com muito amor, porque ele merecia amor, porque ele deu muito amor. Queria agradecer, Sr. Luiz Joaquim Zico, pela sua participação no programa de hoje. Deus, nossos sentimentos. Eu peço você desculpa de ter uma hora que a gente fica emocionado. Não, que nada. A emoção faz parte. Quando a gente ama, é bom se emocionar. Mas o meu irmão saiu ontem daqui, então a saudade é grande. É bom se emocionar. Está bom? Felicidade do Senhor. Te agradeço pela oportunidade e quero dar mais uma vez parabéns a vocês e agradecer por tudo que vocês fizeram por ele. Te agradeço a família que nos doou Dom Vicente. Isso que é muito importante. Vou transmitir para eles. Te agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje e até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.